Desde o início, o Baile Duel sempre foi um projeto que eu enxerguei como algo grande. Sempre foi muito mais do que uma ideia, sabe? Sempre me falaram que era loucura trabalhar com eventos, que era uma maluquice. E assim, falando pra vocês a verdade, a verdade, a verdade, o Baile Duel é uma loucura. O Baile Duel é uma loucura. O Baile Duel é uma loucura que começa aqui, acaba aqui no Atabaque. Joga o popô. Joga o popô. Hoje ninguém me atura, tá aqui, tá. Seu jeito pra vender, tem pra comprar. Se eu quero comer, ela quer dar. Tem que ter disposição. Não se assusta, bebe aozão. O igualamento do paizão. Putaria dormiu, você tá em fuzil. Quebra o quadril, empina, amor. Eu tô fumadinho, moleque novinho. Super safadinho, ninguém te botou. Maneirinho, ou então magrinho, e tiloso. Ou mais putô. Que começa aqui, acaba aqui no Atabaque. Joga o popô. Joga o popô. Joga o popô. Empina, amor.